Salve família Diego Chat Games, tamo juntos família! Hoje chegou a hora de nós testarmos os consoles da Feira do Rolo do Rio de Janeiro, certo? Eu vou tá mostrando, eu tava até tirando aqui os consoles, mas vou mostrar pra vocês os consoles que eu peguei na feira, certo? Todo mundo viu né mano, mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui, eu tive que comprar cabo né, pra tá testando, certo? Foi aqui ó, o Mega Drive 3, o cinza, beleza? Já coloquei o cabo de vídeo aqui, já pra gente adiantar os negócios, beleza? O Mega Drive 3, cinza, o Mega Drive 3, preto, beleza? PS1, fetch, beleza? Pessoa dos universos, um multi-tap de Playstation 2 Eu tive que comprar uma fonte de Play 2 pra tá testando os Playstation 1, o PS1 né? Dois PS1, sendo um branquinho, com problema na tampa lá, que eu não reparei na hora E esse aqui amarelado, mas aparentemente também bem bonito, nada que uma limpeza não resolva né véi? Vamos, vamos, vamos que vamos E um Super Nintendo, que eu vou ter que ir na sala pegar a fonte e o cabo que eu esqueci Esse aqui tá bem sujo, bem amarelado, mas assim, inteiro, tá ligado? Assim, tem um trincadinho só aqui no cantinho Mas é isso, então partiu testar os games Bom família, já tô aqui, certo? Peguei os cabos aqui Peguei a fonte de Super Nintendo E o cabo RF pra gente tá testando aqui o nosso Super Nintendo Vou aproveitar o cabo RF pra testar os Mega Drive, beleza? Então esse é o vídeo aí, vamos gravar agora as pessoas dos universos testando os consoles Vamos testar primeiro os Mega Drive aqui, que já tá tudo mais fácil, beleza? Então, vou pegar o Mega Drive cinza, que já tá com o cabo AV instalado aqui Belezinha? Já vou ligar na TV, então partiu Beleza? Mega Drive ligado Vamos deixar o meu AV aqui já Esse Mega Drive aqui, rapaziada, ele tem 43 Super Jogos na memória Beleza? Vamos testar aí o primeiro console da feira do rolo das pessoas Tô nervoso, vamo lá, hein? Eita miséria ali, nós, pessoa doido, ó Vixe, moleque Meu Deus do céu, tô nervoso Não sei tremer agora Funcionou, meu Deus Vou pegar o controle Fico até feliz agora, vou pegar o controle Dois controles eu peguei aqui, família Porque um tá com o fio bugado e eu não sei se tá funcionando, mano A hora eu trouxe dois pra garantir o sucesso Ó aí, família Ah, meu cachorro Bom, o primeiro console deu bom, né? Então me arrepiei, parça Vamo testar, ó Controle de seis botões aqui Vamo testar aqui Pra gente ver Ó, o controle tá funcionando, mano Que da hora Vamo colocar aqui no... Ixi, vai só pra baixo aqui, ó Qualquer pegada aqui Ah, tá Beleza Ih, o controle tá meio coisado, hein? Ei, doido, ó Pera aí, agora eu não sei se é o controle Ou se é a entrada do Shigimoro, né? Eu tô com um líquido aqui, ó Miraculoso, né? Foi me limpa contato Comprei de outra marca aí Até porque eu tava no centro de São Paulo E achei o mais baratinho, né, mano? Poucas ideias Poucas Deixa eu ligar o outro controle aqui Pra gente testar, mano Esse aqui Eu acho que tá funcionando Só que ele tá duro os botões Vamo testar aqui Caraca, funcionou o Mega Drive, mano Tô muito feliz Tocando a musiquinha É tudo do outro lado, ó Eu dei sorte de nenhum lado E dei azar no outro O teste é esse Ó, lixo Poucas ideias Entrou Aprendeu os botões aqui Entrou Só tem três jogos Mas olha a pegada É o Z, mano Aqui, eu tô moscando Bom, família O console tá funcionando, véi Super feliz aí Beleza? Top Tô muito feliz O console funcionou Só o controle Tá bichado aqui, véi Depois eu vou dar uma limpada nele Vou abrir Vou dar uma revisadinha Pra mandar bem bonitinho, certo? Certo Primeiro console aí do Mega Drive Deu bom Vou tirar o cabo aqui Pra testar o outro Mega já Beleza? Então, o console 43 jogos Funcionando Tocca sem a tampa daqui Vamos ver se eu consigo arrumar uma tampa ali Pra deixar ele bonitão Fechou? Vai pra venda Então quem tiver interesse É isso a chamar Vamo testar agora O Mega Drive preto Beleza? Caraca, funcionou o Mega Drive Ai, Rony Lobo Foi só tu que deu sorte não Cachorro do mato Mas tamo na ativa também, hein Viado Mega Drive preto agora, hein Esse aqui eu não sei se tem jogo na memória Vixi, vixi Deu, ó Deu sinal de imagem Só que eu não trouxe jogo Vou pegar o jogo lá Será que tá funcionando? Ó, ligou Pelo menos, mano Isso, mano Funcionou, rapaz É mais um console que vai estourar as pessoas Bom, família Eu tinha um jogo de Mega Drive só aqui Que o Tag comprou os outros, né E tinha ficado só esse aqui, mano Então vou dar uma limpada aqui nele já Pra dar aquela refrescada na memória das pessoas Esse console aqui é pesado, hein, mano Vamos ligar aqui pra ver Puta, não vai entrar a fita, mano Isso aqui é americano A fita é japonesa, rapaziada Então é o seguinte, parceiro Tem que abrir essa peste aqui, mano Não sei se eu consigo abrir aqui A gente já volta ali Bom, família É o seguinte Tive que tirar o chip aqui do cartucho Pra gente estar testando aqui, certo? Então vou colocar ele aqui Só funciona essa peste aqui? Ih, agora queimou? O que tá acontecendo aqui? Não tá ligando mais, né? Vou entrar aqui Assim que vou botar o cacheira Bom O que é? O que? O que é? Aconteceu alguns imprevistos aí, né? Mano, vai funcionar essa vida aqui, fica vendo? Esse console vai funcionar, mano. Tô sentindo, velho. Silêncio, né? Tô gravando. Mano, eu acho que vai funcionar, mas... Ai, meu Deus do céu! Deus é bom! Nas pessoas dos universos, família! Ai, Deus! Demorou pra pegar, né? Porque como a fita é japonesa, eu tô só mexendo no chip aqui, né? Encaixa é diferente de você pegar as pessoas, entendeu? Mas tá aqui, mano. Console, mais um funcionando. Depois de anos, você viu aí que eu tive que adiantar o vídeo, mexer nas pessoas. Caramba, velho. Mais um, família. Mega Drive... Essa feira aí deu bom, hein? Não deu bom, né? Por causa do tablet da Razer. Mas... A gente conseguiu aí pelo menos dois consoles, mano. Funcionando. Mais um aí. Mega Drive 3. Vai pra venda também. Vamos testar agora aqui, family. Deixa eu pensar. Os PS One. Beleza? Eu testei essa fonte aqui no Play 2 e funcionou. Uma fonte paralela. Certo? Vamos ver se funciona agora os PlayStation 1. Vamos ver se liga primeiro, mano. Se não ligar, eu nem tchum, velho. Não sei, família. Já não ligou, ó. Nossa, que cheio de mijo, mano. Parça. Os caras mijaram em cima, tenho certeza. Na Clara, abaixa aí a visão. Vamos ver se outro Play 1 aqui. Opa! Ah, moleque. Tá com mau contato esse aqui, família. Ó. Ligou. Tá com mau contato, mano. Então é o seguinte. Vou testar aí. Puta aqui, mano. Esse interfone é um inferno, mano. Vou ligar o cabo de vídeo. Vai saber, né? Se funcionar, é um mau contatinho aí. Fácil de resolver. Vamos ver. Vamos ligar aqui o Play 1. Será que o outro não tá com mau contato também? Vamos ver o outro também. Tá fedendo esse aqui, mano. Cheio de mijo, velho. Esse aqui não tá ligando mesmo, não. Nossa, que fedor de mijo dos infinitos. Esse aqui vai funcionar. Tô sentindo, hein? Será que vai dar bom mais um, família? O bicho já ligou já, rapaz. Calma aí, rapaz. Tá com prédio de ligar, é? Tá na carência das pessoas. Vou desligar o cabo do Mega aqui. Vou desligar o cabo do Mega aqui. Vou nem ligar os dois cabos de áudio. De áudio? O TV desligou. Puta que merda. Pronto. Você vai dar imagem, família? Bom, imagem deu, família. Beleza. Beleza. Agora eu vou ver se eu acho um jogo ali. Vou ver se eu pego um jogo paralelo e um original. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Bom, família, desculpa aí, mano. Eu tive que dar um corte no vídeo gigante. Tava procurando minha pochete de CD. Pra achar um jogo original de Play 1 que eu tenho aqui, velho. É... Só tenho um único jogo original de Play 1 que eu tenho. Que é o Broke... Broken Sword. The Shadow of the Temple. Alguma coisa assim. E os outros jogos aqui é tudo de Dreamcast, mano. Beleza? Então vamos testar essa belezinha aqui. Mano, se funcionar eu vou ficar muito feliz. Mas eu não sei se vai rodar... Porque não tá pressionando o grampo aqui, né? Vamos ver. Vê se vai dar sorte. Vou nem mexer. Ai... Tá rodando o CD, hein? Não acredito não, doido! Vem sem grita. Eu quero gritar. O vídeo é meu. Eu faço do jeito que eu quiser. A única dúvida agora que eu tenho... Ih, desligou. Misera. Vamos mexer mais não. Deixa ele parar daí. Nossa, perigo. Me fedido de novo. Meu Deus do céu. A única dúvida que eu tenho agora é se vai funcionar um jogo paralelo. Eu não tenho pra testar, velho. Queria ter pra tirar essa dúvida. Será que tem algum jogo paralelo aqui? Eu duvido. Tem o OPL, beleza. Isso aqui é de Dreamcast, mano. Não é Dreamcast, mano. É o que, gente? É Dreamcast. Pronto. Dreamcast. É isso aí, tá certinho? Aí, família. Funcionou, mano. Caramba, mano. Bom, tá funcionando. Certo? Estourei aqui. Só dar uma arrumada agora na tampa. Vê se o leitor tá funcionando no jogo paralelo, família. De poucas. Vai pra venda também. Beleza? Do jeito que tá eu não vou vender não, tá? Vou arrumar ele primeiro. Ver qual que é o defeito dessa tampa aqui. Dá uma limpada porque ele tá bem sujo. Mais um console funcionando. Então... 1, 2, 3, 4, 5... 5? 3, 4, 5... 6 consoles, 3 funcionou. Certo? Tem outro Play 1 aqui que eu já vou testar que já tá aqui no engatilhado. Que é o Playstation 1 Fetch. Ó, vou ligar aqui o cabo de vídeo. Tá, peste fiatão, mano. Vou pegar o cabo de força que eu trouxe ali. É um cabo de força do Play 1 original, família. Vou pegar esse aqui. Esse bagulho de comida de ficar tomando Whey. Ele mexe com o intestino, velho. Fica perdendo muito fingido, velho. Isso aí é louco. Já teve caçada já. Já tem vídeo já programado pra vocês. Pra depois desse. Beleza? Vamos bater a meta aí de 18 mil inscritos. Porque eu falei que ia bater ele. No outro vídeo eu falei que mais bate 18 mil inscritos, né? Deixa eu passar vergonha não, rapaziada. Mano, me ajuda. Você tem que ir... Meu senhor. Ligou! Mano do céu, mano. Será, família? Mais um? Eu já... Ele tava ligado aqui automático. Vamos fazer por partes, né, mano? Vamos ligar o console. Ele vai... Eita, fez um barulho aqui agora que eu achei que... Olha! Deu imagem, parça. Deu imagem? Suave. É um perigo a menos pras pessoas explodirem. Beleza. Vamos pegar o jogo original. Vamos colocar aqui e ver se as pessoas ficam... Ixi, o leitor aqui tá meio bugado, hein? Tô gravando, dia ele. Tô gravando, dia ele. Porque você coisou. Tá gravando, tá gravando. Você vai tomar esculacho, hein? Vou deixar logo gravado. Ai, ai. Família, o leitor tá meio mole aqui, velho. Ó. Não tá encaixando o CD. Será que encaixou? Vai arriscar meu jogo, mano. Ixi, vai arriscar meu jogo, família. Vou arriscar, não. Ele tá afundado, mano, o leitor, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Tá faltando alguma coisa aqui, mano. Esse leitor aqui é paralelaço. De plástico. Bom. Eu não vou colocar o jogo aqui que vai arriscar, mano. Então eu não vou arriscar. Mas dê imagem. Beleza? Isso aqui eu vou deixar no estado. Não vou nem mexer. Certo? Vamos testar agora essa belezinha aqui. Super NES. Super Nintendo, no caso. Não é Super NES, não, né? E vamos ver, mano. Trocar os cabos da TV aqui e já voltamos. Eu liguei aqui, família, o cabo do Super Nintendo RF. Deixa eu ver quem canal que tá aqui. Canal 4. Vou colocar no canal 3. Jogar um limpa contato nele aqui, né, mano? Só pra dar aquela limpadinha básica. E vamos ligar a fonte das pessoas. Beleza? Ligou pra mim. Vamos colocar no canal aqui das pessoas agora. Canal. Canal 3. E vamos que vamos, né? Olha. Vou passar um limpa contato antes. Tá bem sujo. Olha o barulho. Poucas. Deu imagem não, família. Isso aqui não vai dar imagem nem a pau. Mano, tem barato aqui dentro, parça. É isso, família. Não deu imagem, certo? Super Nintendo. Não deu imagem. Não deu imagem, certo? Sabe que a minha velha ainda tá, né? Pô, que pena, mano. Será que não é o cabo AV, parça? Tá zoado? Vou testar o cabo AV pra garantir. Que às vezes pode ser só o RF, né? Vamos ver. Chega, a gente tem que acompanhar os meninos. O que? Vou ter que falar com o rabuzinho. Ah, só depois, gente. Não, só depois. Depois que eu chegar. Não. Depois que eu chegar. Eu vou arrumar meu cabelo. Ah, depois que eu chegar, pai. Se tiver arrumado o cabelo, eu vou ter que sair, filha. Eu vou arrumar agora, não é que você tem que abrir. Eu vou editar. A gente tem que sair amanhã. Oxe, ele sair amanhã. Oxe, na hora que eu chegar, você não pode abrir. O seu compromisso com o meu inscrito. Ah, não. Primeiro você tem que colocar o meu inscrito. O compromisso não é com você hoje, é com o seu aniversário. Então, não é com você, né? Vamos testar aqui, família. Então, no AV. Não sei como que é. Vocês são prioridade quando é a coisa mais importante, né? Ó. É, não vai não, família. Isso aqui, provavelmente. A luz ligou aí, ó. Tá fazendo barulho não, não? Podemos dar? Não. Tem um barulho estranho, mano. Não, a luz ligou, mas não tá dando imagem. É o cristal, família, então. Isso aqui, provavelmente. Mas eu vou abrir ele, vou limpar. Dar uma revisada, passar o limpo contato na placa inteira, dar uma limpada e ver se resolve. Não resolveu. Eu vou tirar o cristal e soldar de novo, pra ver, né? Vai saber, resolve. Se não, que a gente viu uns técnicos aí fazendo um recap, né? Chamam de recap, que é tirar todos os componentes e colocar de novo. Às vezes resolve, mas é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje, mano. Foi testando os consoles aí. Mano, mais um barato, ó. Não é que não, barulho. Mano, as baratas viajaram do Rio de Janeiro pra cá, velho. Tá tirando, hein, parça. Mas, enfim. É isso. Família, tamo juntão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá passando pela primeira vez. Deixa o seu like, se inscreve no canal. 3 consoles aí funcionando, aparentemente Playstation 1 pelo PS1, o Mega Drive 3 preto e o Mega Drive 3 com 43 jogos na memória. Os produtos vão pra venda, quem tiver interesse já sabe, meu WhatsApp tá na descrição. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até a próxima pessoa. Paz.